Bom dia a todos. Vamos dar início, então, a nossa quinta, né? Quarta. Quarta reunião pública ordinária da diretoria. Não, é quarta. Temos o coro de quatro diretores, portanto, hábito a deliberar. E temos a ata da terceira reunião pública para aprovação. Indago dos diretores, se tem alguma consideração a fazer com relação à ata. Não tendo, considero aprovada a ata da terceira reunião pública ordinária da diretoria. Solicito ao secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. Inicialmente, informo que os itens quatro e oito foram retirados de pauta. Informo a nova ordem aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens um, dois, cinco, sete, doze, e quinze. De forma que passe a chamar o item de número um. São os processos 48.500, 30.92.2014.89 e 34.37.2015.85. A aprovação do edital e respectivos anexos do leilão número dois de dois mil e dezesseis, anel destinado à aquisição de energia e potência associada de agente vendedor nos sistemas isolados para atendimento a mercados de concessionários de distribuição da região norte. Diretor-relator, doutor Tiago Corrêa. As concessionárias centrais elétricas do Pará-Celpa e Eletrobras Amazonas Distribuição chegaram a desenvolver, através de suas comissões internas de licitação, atividades relacionadas à realização de leilões objetivando a aquisição de energia e potência associada para atendimento a sistemas isolados integrantes de projetos de referência habilitados tecnicamente pela EPE. Posteriormente, com base em entendimentos mantidos com a Comissão Especial de Licitação, da ANEL, solicitaram que a operacionalização dos refeitos certames licitatórios fosse feita pela própria agência, a exemplo do ocorrido no leilão número dez, da Seron e da Eletroacre. A suspensão dos procedimentos internos para operacionalização da delegação de que trata a Resolução Homologatória nº 1733 deu-se em virtude de questão suscitada por essas empresas em relação ao modelo de garantia de contrato de comercialização via vinculação de receitas, que careceria de modificações pela ANEL mediante outras alternativas de garantia contratual de menor impacto financeiro para as respectivas concessões de distribuição. Esse processo, inclusive, está em audiência pública de relatoria do diretor André, o que trata da melhoria das regras de garantia. Então, por intermédio de parecer nº 54, de 1º de fevereiro de 2016, a Procuradoria Federal Junta a ANEL examinou a minuta digital e anexo do leilão nº 2, de 2016 e opinou pela irregularidade e continuidade do refeito procedimento. Em 12 de fevereiro, a CEL emitiu a nota técnica nº 4, por meio da qual propõe a aprovação do edital e anexo dos leilões, já contemplando alterações nas garantias financeiras do contrato de comercialização de energia de sistemas isolados, dada a relevância dessa condição editalícia e a premência das aludidas contratações em face da expiração dos atuais contratos de compra de energia. A CEL propõe adicionalmente, como isso, a reduzir o risco de inadimplência distribuidoras para com os agentes vendedores de energia nesses sistemas isolados, o que contribuiria para a melhoria das condições das garantias financeiras a serem prestadas pelas compradoras, que essa diretoria determine à SCRG a realização de estudos e o encamento de proposta no sentido de abertura de audiência pública, objetivando estender os contratos resultantes dos leilões para atendimento de sistemas isolados, a autorização de que trata o artigo 3º A da resolução normativa 427 para centrais elétricas brasileiras retrobrais proceder ao reembolso preliminar da CCC. É o relatório. Procuradoria. Bom dia. Bom, a Procuradoria examinou essa minuta do edital e os anexos do leilão número 2 de 2016, inclusive, analisando essa questão da apreensão do rol de garantias, entendeu que a proposta estava adequada e que não haveria algo oficial do procedimento licitatório. Então, do objeto e formato do leilão número 2 de 2016, compõe o objeto deste leilão, o lote único da CELP, integrado por 23 localidades, com potência instalada total de 131.710 kW de energia requerida e 516.024 MW hora ano. E o grupo A dos sistemas isolados da Amazonas distribuidor de energia, formado por 3 lotes, com total de 33 localidades, e potência instalada de 177.960 kW e energia anual requerida de 653.475 MW hora. De acordo com o formato adotado, nada impede que o objeto deste leilão seja posteriormente ampliado, mediante deliberações específicas à diretoria da ANEL, para incorporar outro lote com os referidos, como os integrantes do Grupo B, do Sistema Isolado da Amazonas Energia, englobando 5 lotes e 48 localidades, cujo projeto de referência se encontre em análise na EPE, caso a sua habilitação técnica e a aprovação necessária por parte do MME, sejam concluídas ainda em custo do presente processo licitatório. Evidentemente, essa segunda etapa seria em uma data diferente, para garantir 30 dias mínimos de publicidade para as condições econômicas de um eventual Grupo B da Amazonas distribuidora. As sessões públicas deste leilão serão conduzidas pela Comissão Especial de Licitação da ANEL, localmente, nas capitais dos estados, de atuação das concessionárias e distribuição de sistemas isolados, em datas distintas, conforme o cronograma específico por compradora. Apresentam-se nos quadros a seguir as principais informações sobre o leilão número 2. Então, a data da sessão pública na Amazonas vai ser em 21 de março de 2016, na CELPA no dia 22 de março, mesmo horário, um ano à tarde, nas cidades de Manaus e de Belém, respectivamente, na sede administrativa de cada uma das distribuidoras, cujo endereço está abaixo. Então, aqui a gente tem as características por localidade do lote único da CELPA, Então, todos os projetos de referência são térmicos, utilizando como combustível óleo e diesel. No grupo A, lote 1 da Amazonas, a gente tem uma localidade, Coari, que, dada a existência de um gasoduto, o projeto de referência é a gás natural. E temos as localidades do lote 2 e do lote 3, que todos os projetos de referência são com a utilização de óleo combustível, óleo diesel como combustível. Os preços de referência para o lote único da CELPA é R$ 1.361,00 por kWh, e no caso da Eletrobras Amazonas, para o lote 1,593, para o lote 2,258, e para o lote 3,263,00 por kWh. Os valores e os investimentos previstos estão relacionados no quadro 5, assim como a garantia de participação e a garantia de fiel cumprimento. Em relação aos principais ajustes e atualizações e ou complementações no edital e anexos do leilão, uma vez que o modelo do edital aprovado por meio da Resolução Homologatória 1.733 foi concebido para ser utilizado pelas constitucionais de distribuição dos sistemas isolados, em licitações por ela executadas, sob a delegação da ANEL, foram necessários ajustes no texto, de modo a adaptá-lo para leilões a serem realizados diretamente pela agência. Além dos ajustes de forma e atualizações no conteúdo, foram também efetuadas correções e ou complementações na minuta de edital e anexos para ampliar a segurança e robustez do procedimento licitatório, mediante a incorporação de aperfeiçoamentos e melhorias decorrentes da experiência na operacionalização dos leilões para a questão de energia e potência nos sistemas isolados da Serom e da CEA, já homologados pela ANEL. Destaco-se a seguir as principais propostas de autoração em relação ao edital e respectivos anexos. Então, primeiro, é introduzida a vedação de subcontratação das atividades objetos de comprovação de capacidade técnica para licitante contratado, em conformidade com o Acórdão 3.144, de 2011, do plenário do TCU, mantida, porém, a admissibilidade da participação de empresas reunidas em consórcio com qualquer número de integrantes. Aqui é o seguinte, na fase de habilitação, a gente exige uma experiência técnica prévia de engenheiros e das próprias empresas, os componentes do consórcio, na instalação e operação das centrais geradoras. Então, um acordo no TCU, esse referenciado, esclarece que, em havendo essa obrigação de comprovação técnica, significa que essa atividade não pode ser subcontratada, porque, senão, não faria nenhum sentido exigir a comprovação técnica, seria apenas uma forma de restringir a competição. A gente aqui traz como segurança ao edital essa inovação. Além disso, no anexo 4 do edital, em que o proponente estabelece as declarações no sentido de que, para a participação no leilão, conhece as regras e os documentos, então, foi incluída uma declaração de que ele não firmou qualquer espécie de acordo de exclusividade com fornecedores de materiais ou serviços que possa configurar a prática anticompetitiva em detrimento do presente certame. Tentativa de restringir a competição por meio de acordos com diversos fornecedores fechando o mercado. E a redução do prazo para apresentação de documentos de habilitação de 15 para 10 dias úteis e da constituição de sociedade de propósito específico de 25 dias úteis para 20 dias úteis após a adjudicação do objeto do leilão em consonância com o praticado nos leilões do âmbito do sistema interligado, no ACR. A elevação de 0,1 para 0,2 dos índices de liquidez geral e correntes exigidos na qualificação econômica financeira em consonância com os índices praticados nos leilões de energia no âmbito do ACR acompanhada da flexibilização da exigência de patrimônio líquido mínimo que passa a ser exigida apenas quando a proponente vencedora não atender aos novos índices de liquidez. Explicitação para fim de apresentação do cronograma físico de implantação das usinas integrantes de cada lote quanto à necessidade de compatibilidade do dimensionamento do parque de máquinas especificados pela proponente por localidade com os critérios definidos no projeto de referência habilitado tecnicamente pela EPE. E a inclusão na minuta do contrato de comercialização de energias dos sistemas isolados da cláusula décima das garantias financeiras pelas quais se ampliam a modalidade de garantia do comprador ao vendedor até então restritas ao contrato de constituição de garantia via vinculação de receitas para admitir também a fiança bancária a sessão de CDB títulos à dívida pública sessão de créditos e de reembolso da CCC que eu acho que é o principal instrumento dado que boa parte do custo lembrando que o custo é da ordem de R$ 590 para gás e de R$ 1.200 a R$ 1.300 para óleo diesel e que é muito superior ao custo médio da serra então boa parte desse custo vai ser reembolsado pela CCC que é a grande garantia à geração nos sistemas isolados e em caráter pró-solvendo com responsabilidade solidária do comprador sedente e a redução no CCG do multiplicador do valor mensal do documento de cobrança para fins de receitas a ser vinculada o qual passa de 1,2 para 1,1 do percentual a ser mantido na conta reserva no caso de inadimplência do comprador que passa de 30 para 20 no valor do documento mensal hoje a gente exige 20 e no caso de inadimplência 30 então a gente exigiria 10 e 20 de modo a aproximar essa modalidade da garantia das características do mercado das distribuidoras nos sistemas isolados observa-se que as alterações que tratam os itens 4 e 5 no parágrafo anterior foram incorporadas no edital deste leilão de 2002 a partir da nova redação das clausas de garantia financeiras submetidas à audiência pública número 3 ao processo 48.500.0047.26 que é de relatoria do diretor André dados a relevância dessa condição de talícia e a premência das aludidas contratações é fase de expiração nos atuais contratos da compra de nicho da CELPA e da Amazonas de outro lado corroborar a proposta da CEL de após o necessário processo de audiência pública se for verificada a conveniência alterar a resolução normativa 427 para estender aos contratos resultantes do leilão nos sistemas isolados um reembolso preliminar da CCC entendendo que essa medida concorre com a redução do risco de inadimplência aqui essa forma de reembolso preliminar na verdade é um reembolso simplificado você faz as análises de comprovação de faturamento um pouco a posterior mas tem a medição e o fluxo é garantido que não há pagamento errado então do exposto e com base nos autos do processo 4850000392 e 48500003437 voto pela aprovação do edital respectivos anexos do leilão 02 tendo por objeto a aquisição de energia elétrica e potência associada de agente vendedor nos sistemas isolados para atendimento a mercados de concessionárias e distribuição da região norte no caso a Amazonas de distribuição de energia e a CELPA já contemplando alterações nas garantias financeiras e por determinar a superintendência de regulação de geração a realização de estudos e o encamento no prazo de 60 dias de proposta no sentido de abertura de audiência pública objetivando estender aos contratos resultantes dos leilões para atendimento a sistemas isolados a autorização de que trata o artigo 3º a da resolução normativa 427 para centrais elétricas brasileiras e retrobras proceder ao reembolso preliminar da CCC as distribuidoras compradoras beneficiárias fazer o voto em discussão em votação voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclama que a diretora então decidiu pela aprovação do edital e respectivos anexos do leilão 2 2016 anel tendo por objeto a aquisição de energia elétrica e potência associada ao agente vendedor dos sistemas isolados para atendimento ao mercado concessional de distribuição da região norte no caso específico a amazônia distribuidora energia e a celpa já contemplando alterações nas regras financeiras do contrato e por determinar a SRG a realização de estudos e encaminhamento no prazo de até 60 dias de proposta no sentido de abertura de audiência pública objetivando estender aos contratos resultantes dos leilões para atendimento aos sistemas isolados autorização de que trata o artigo terceiro a da resolução normativa 427 2011 para a eletrobras proceder o reembolso preliminar da CCC às distribuidoras compradoras e beneficiárias próximo item